Como fazer o sabão caseiro? Essa é uma das dicas mais solicitadas por nossos telespectadores do Rio Grande Rural. Para atender esse pedido, a equipe da Emater foi até a região do Vale do Caí para atender as expectativas de muita gente que escreve nos pedindo a receita de sabão caseiro. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de São José do Sul, no Vale do Caí, para responder a carta da nossa telespectadora da cidade de Gravataí, Maria Cristina Serveira. E ela pede uma dica de como fazer sabão caseiro. Essa também é uma dúvida de outros telespectadores do Rio Grande Rural, como a Girlene Zambon, da cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, Pedrolina de Moraes, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Irene de Matos, da cidade de Alto Caparaó, em Minas Gerais, Dernival Melotti, também do Espírito Santo, e Maria Helena Escalia, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E quem vai responder a carta da Maria Cristina, executando uma receita de sabão caseiro, é a extensionista da Emater, Rogéria Flores, que vai fazer essa receita acompanhada de uma agricultora assistida pela Emater, a dona Margarida Perche. É contigo, Rogéria. Bom, agora nós vamos ver quais os ingredientes necessários para nós fazermos o nosso sabão. Nós vamos utilizar 2 litros de óleo de cozinha. Este óleo pode ser óleo reutilizado. Aquele óleo que a gente fez alguma fritura, coou, guardou, para que a gente use no nosso sabão. Além disso, a gente vai usar 4 quilos de sebo. Aquele sebo que é a gordura do gado, que o agricultor tira e que muitas vezes não tem utilidade. É uma utilidade interessante para ele. Vamos usar 1 quilo de soda cáustica. Lembrando sempre que esta soda tem que ter o número 99, porque se tiver um número menor que este, ele não vai ter a potência necessária para transformar a nossa gordura em sabão. Vamos usar 3 litros de água, água da torneira, água normal, para diluir esta soda, que vocês vão ver durante o processo. 4 litros de álcool etílico. Lembrando sempre que este álcool etílico, ele tem que ser acima de 90 graus. Nós temos no mercado o álcool que é em torno de 40, 42 graus. Este álcool é basicamente metade água e metade álcool. Este álcool não serve para o nosso sabão. Ele é mais complicado de achar, mas é este álcool que nós precisamos para fazer o nosso sabão. A gente utiliza também glicerina líquida. Este é opcional. Ele é muito mais para proteger a nossa pele depois, quando a gente utilizar o sabão em função da soda, do que para qualquer outra coisa. Não vai fazer diferença se eu usar ou não usar a glicerina no sabão, se vai dar sabão ou não vai dar sabão. Mas vai ser um sabão que não vai agredir tanto a nossa pele nem também tanto a nossa roupa. A gente utiliza álcool, álcool normal, álcool, esse mesmo álcool etílico aqui, para borrifar o sabão depois de pronto, para tirar aquela espuma que cria por cima. Isso vocês também vão ver durante o processo. Para fazer o nosso sabão, nós precisamos de uma bacia grande, sempre de plástico. Tudo que nós vamos usar durante o processo tem que ser plástico. Por quê? Porque a soda corrói o metal. Se nós utilizarmos, por exemplo, para diluir a soda na água, numa panela de alumínio, numa bacia de alumínio, ela vai corroer todo o alumínio e vai estragar a nossa bacia ou a nossa panela. Então, durante todo o processo, para fazer o nosso sabão, sempre plástico. Vamos utilizar a luva, né gente, porque é importante a gente se proteger em função de estarmos lidando com uma coisa corrosiva. Também vamos utilizar a máscara durante o preparo, porque solta uma fumacinha, essa fumacinha é tóxica. E para colocar o nosso sabão depois, para deixar ele secando, a gente utiliza uma bacia plástica. Bom gente, uma das coisas que nós temos que fazer antes de qualquer coisa é derreter o nosso sebo. A gente vai derreter, não vai fritar ele, ele não pode estar quente demais. Porque se ele estiver muito quente, a gente corre o risco de, quando a gente colocar o álcool, ele subir. E isso é perigoso. Por isso nós vamos ter um pouquinho de água sempre perto, para que se isso acontecer, a gente esfrie um pouquinho o sebo. Mas o correto é não aquecer demais, é só derreter ele mesmo. Ele vai demorar um pouquinho para derreter, assim que ele derreter, nós vamos ir para o processo de fabricação do nosso sabão. Então tá, Dona Maria Cristina. Agora então, nós vamos fazer o sabão, né? Já que a senhora tem curiosidade de saber como faz, a gente vai fazer, eu e a Margarida, né? Que é assistida da Ematera aqui de São José do Sul. A gente vai fazer o sabão e mostrar para a senhora como é fácil de fazer. E é um produto de muita qualidade para a gente ter na nossa propriedade, na nossa casa. Uma coisa que é imprescindível é que a gente coloque uma máscara, um pano, qualquer coisa que a senhora tenha em casa, para proteger daquela fumacinha que vai sair. E a outra coisa que a gente recomenda é que as pessoas usem luva. Porque a gente vai estar lidando com soda cáustica, soda é um produto que é corrosivo. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Então nós vamos usar a luva e vamos usar também uma máscara para proteger do produto que a gente vai fazer agora. Bom, a primeira coisa que a gente faz é misturar o sebo que a gente derreteu, tendo cuidado que sempre vai ficar alguma sujeirinha no fundo. Essa sujeirinha a gente procura não botar no sabão. Se cair alguma coisa no sabão, não tem problema. Isso com o processo a própria soda vai desmanchar. Mas não botar demais essa sujeira para não ficar demais. Como a margarida está fazendo ali. Pronto. Depois a gente mistura então o óleo de cozinha. Esse óleo foi um óleo que a gente utilizou, coou ele e agora a gente vai misturar ele na gordura. Junto a isso, a gente vai agora pegar a soda, a soda cáustica e vai misturar naquela água que a gente tinha reservado. Seria um quilo de soda cáustica para três litros de água. O legal é a gente ver se consegue essa soda cáustica em escama. E agora que entra a questão da gente ter um certo cuidado, porque no momento que a gente vai mexer, essa soda vai aquecer essa água e vai soltar uma fumaça que é tóxica. Não é recomendável a gente respirar essa fumaça que vai sair aqui. Assim que desmanchou a soda, nós já podemos misturar a soda e a gordura. Pode ter cuidado, que isso aqui é altamente corrosivo. E que está quente. Se nós tocarmos aqui, está bem quente. E nós vamos misturando. Depois disso, a gente vai misturar o álcool. E agora é o cuidado que a gente tem que ter, porque se a gente derramar e ferver, que não aconteceu porque não estava muito quente, a gente tem que botar água fria ou esperar esfriar. Vocês veem como já está mudando a cor do nosso sabão. E a gente vai sempre mexendo. Porque o que acontece? A soda junto com a gordura vai sofrer um processo químico de transformar a gordura em sabão. Só que ela precisa de calor para isso. E esse calor o que dá é fazer... Quando tu mexe, vai fazendo esse processo químico acontecer e vai aquecendo o nosso sabão. Se a gente puser a mão aqui, nós vamos notar que está bem quente. E cada vez vai aquecer mais. Como é que nós vamos saber quando o nosso sabão está pronto? É no olho? E é aí que nós temos que ficar bem de olho para ver o que vai acontecer. Ele vai mudar de cor, como ele já está mudando. Ele vai criar uma película. E ele vai começar a espumar. Vocês podem ver que ele está... A gente diz que ele está glicerinando. Ele está ficando transparente. E já está criando espuma. Nosso sabão está ficando pronto. Como que eu sei? Ele cria essa película. Mostra para ela, Margarida, a película. É uma película que se tu para, ele cria de novo. E também, se eu levantar, molhar bem, o nosso mexedor e levantar, ele vai criar um... Ele vai criar o sabãozinho ali na ponta. Então, é sinal que o nosso sabão está pronto. Aí, agora que vem a opção da glicerina. Se eu quiser pôr a glicerina, eu ponho agora, quando o nosso sabão está pronto. A gente vai pôr 50 ml de glicerina. E misturar. E já vamos enformar. Bom, então agora nós vamos enformar o nosso sabão. Aí, o detalhe é aquele que eu falei. Como ele cria bastante espuma, na hora que a gente põe na forma, a gente vai borrifar com álcool. E aí, o cheio de novo, né? Uh-huh. Agora uma dica de dona de casa Dona Maria Cristina Esse sabãozinho que sobrou aqui Ele está bem forte Porque ele acabou de ser feito Então é muito legal para a gente colocar Por exemplo, pano de prato de molho A gente põe uma aguinha quente aqui Larga os panos de prato Os panos de prato da senhora Vai ficar bem branquinho Agora nós vamos desenformar o nosso sabão Esse aqui já passou por Já esperou um tempo para secar A gente solta as beiradas E aí a gente vira Então aqui nós temos o nosso sabão E a gente faz o corte Do tamanho que a gente achar melhor para uso Tem gente que prefere pedaços maiores Tem gente que prefere pedaços menores Aí fica a critério de quem usa Então ele é muito fácil de cortar Se nós cortarmos no mesmo dia que a gente fez Se a gente cortar ele Digamos, deixar para cortar no dia seguinte Ele é mais complicado de cortar Porque ele fica muito duro Nós vamos fazer três pedaços aqui Ele fica todo glicerinado Ele dá muita espuma A vantagem desse sabão Além de ser um sabão Sem muitos produtos químicos Não é tão agressivo ao meio ambiente Ele tem a vantagem também De que ele é um sabão Que quando a gente usa ele Ele não amolece muito fácil Ele não desmancha muito fácil Ele é um sabão mais firme Então a gente usa E ele rende Ele fica muito tempo no uso Sem se desmanchar Como acontece com a maioria dos sabões Que a gente compra no mercado Então é um sabão que rende muito Às vezes o preço dele Ele fica igual Se nós fizermos a contabilidade É um sabão comprado Mas a rentabilidade dele é muito maior O pessoal que vai usar ele Vai ver que enquanto eu uso um desses Eu usaria três ou quatro do comprado Porque ele não desmancha Enquanto a gente usa Bom gente Tem algumas dicas também Que a gente pode dar com relação a esse sabão Uma delas É que às vezes as pessoas não tem sebo Porque criam somente porco E nós podemos fazer esse sabão com banha Só com banha Aí a gente não usa o óleo A gente só usa a banha Em vez de botar quatro quilos de sebo E dois litros de óleo Nós usamos seis quilos de banha E o processo é igual É o mesmo processo que a gente fez o outro Uma outra dica bem interessante É que nós podemos usar as plantas medicinais Também neste sabão De que maneira? Nós podemos colocar a nossa planta Digamos assim A calêndula Que é uma planta cicatrizante E que ajuda a não agredir a pele Nós pegamos a calêndula Colocamos dentro do álcool Que nós vamos utilizar Daqueles quatro litros de álcool É 300 gramas de calêndula verde Para cada litro Então no caso Nós vamos usar 1,2 kg de calêndula Para os quatro litros de álcool Deixamos em infusão Por 22 dias Coamos Coamos E usamos este álcool no sabão Nós vamos ter um sabão De muito melhor qualidade Um sabão medicinal Ou podemos usar eucalipto Para dar cheirinho Eucalipto cidró Nós podemos usar citronela Nós podemos usar casca de limão Aí fica a critério de cada um O que quer usar Malva A malva cheirosa É muito legal Dar um cheirinho muito bom São umas dicas interessantes Para o nosso sabão Eucalipto cidró Amor Música Tchau, tchau.